Eu fui escrever esse romance, eu não tinha muita certeza até do que eu ia escrever. Eu estava com uma amiga minha num museu na Bélgica e nós fizemos uma aposta, ela me pagaria 100 dólares se em vez de eu trabalhar com os meus autores, eu fosse produzir também uma história. Eu apostei, eu queria ganhar de brincadeira e fui produzir a minha história e na época eu viajei para os Estados Unidos, para o interior dos Estados Unidos, onde eu acabei ficando sabendo da tal da história que virou o romance. E na época eu encontrei esse rapaz, o lomotomizado, existiu. Só que o romance é um romance, é baseado em, mas na vida real, é extremamente inspirador, porque ele queria, o sonho dele, desde menino, ele queria ser um dançarino da Disney. Coisa muito simples, ele queria dançar na Disney. E alguém deve ter o levado ao parque da Califórnia, eles viam os dançarinos, mas também querem dançar. E logicamente a religião dele não permitia que um homem fosse bailarino. Logicamente ele cresceu um pouco mais e ele insistiu em ser bailarino. E aí começou esse drama todo de, na verdade, não só o lobotomizaram, como o mutilaram fisicamente. E depois de ele ter passado por absolutamente tudo isto, ele cresceu. Na primeira oportunidade ele saiu de casa, logicamente o deserdaram, ele ficou sem absolutamente nada. E quando ele ficou sem absolutamente nada, ele poderia ficar sem absolutamente nada na própria cidade onde ele morava. Ele podia ter ido para várias outras cidades dos Estados Unidos. Quando ele teve absolutamente nada, ele pensou, já que eu não tenho nada, qual é a única coisa que eu quero na vida? Eu quero dançar na Disney. Então ele foi para a Califórnia e foi sem nada para começar, lobotomizado, mutilado, para ser o bailarino da Disney. E a coisa mais linda foi o dia em que ele conseguiu um emprego e dançou pela primeira vez na Disney. Então isso mostra, por exemplo, que podem nos lobotomizar, podem nos mutilar, podem fazer tudo a favor ou contra nós. Mas o fato é que se nós tivermos essa ideia de onde nós queremos chegar na vida, o que nos faz funcionais neste planeta? Então se eu tiver essa ideia, talvez até um tanto obsessiva, que me leve, que me carregue, mesmo no momento de desgraça, aquele é o meu rumo, é a minha luz. Então aquilo me emocionou muito, o fato de que eu conheci um ser humano que realmente tinha uma luz tão forte que na desgraça poderia ter feito qualquer coisa, ter acabado com a própria vida. Mas não, ele disse, olha, já que eu não tenho nada, o que eu tenho? Eu tenho uma luz interior, eu quero dançar na Disney. Pronto, então vai lá, eu vou dançar na Disney. E conseguiu. E aquilo, depois que eu descobri tudo isso, escrevi o romance, etc. Isso me pauta até hoje, porque essa história me deu um senso de missão. Eu penso assim, se alguém me mutilasse, se alguém fizesse uma lobotomia em mim, etc. Se eu perdesse a visão, se eu perdesse uma perna, se eu tivesse cancro, o que ainda eu ia querer fazer? O que levaria à minha frente, à minha vida à frente? O que levaria é que eu ainda continuaria a ajudar as pessoas a contarem as suas histórias. Eu faço isso com essa tremenda paixão, então eu me identifiquei naquele tipo de coisa. Eu digo assim, enquanto eu existir, eu sinto isso como missão. Assim como ele queria dançar na Disney, eu quero que as pessoas contem as suas histórias. Então isso nos leva à frente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto